Oi gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer pra vocês uma makezinha mais neutra, mais clássica, mas que não deixa de ser sexy também. Como nós estamos em quarentena, a gente não tá saindo pra balada, não tá saindo pra festa, então eu tô vendo que tem pouquíssimas pessoas gravando vídeo de makes assim mais elaboradas, mais assim coloridas. Então eu vou gravar pra vocês essa make, que é uma make que você pode usar pra ir no restaurante, né, se a sua cidade estiver aberta, porque a minha tá fechando tudo de novo. Eu moro em São Paulo e os casos subiram muito por aqui, tá tudo fechado de novo. Então vamos deixar de conversa, porque se deixar, minha gente, eu passo o dia aqui falando. Bora pro vídeo. Já quero adiantar a vocês, que se vocês estiverem ouvindo aí algum barulho de fundo, ou é o ventilador, que nesse quarto que eu gravo os vídeos, o ventilador fica no teto, tá muito calor, gente. Além de tá muito calor, tá chovendo aqui na minha cidade, então tem que deixar a janela fechada. Mas eu espero que dê pra vocês me ouvirem bem. Então vamos lá. Já comecei hidratando a minha pele, tá? Eu uso o meu hidratador Nivea. E também já coloquei o primer, que é muito importante o primer, gente. É essencial o primer pra poder deixar a textura da base mais bonita na pele. E também pra segurar mais a oleosidade e fechar os poros. Eu vou usar agora essa minha base aqui, bem antiguinha, da Ruby Rose. A L2, eu acho que nem tem mais pra vender dela, né? Já saiu fora de linha. Mas eu vou usar ela, porque ela tá bem no tom que a minha pele tá, né? O meu colo tá. Então, pra ficar tudo igual, vou usar ela. Vou até pegar aqui um diadema. Pra aprender, né, minha gente, que não dá pra maquiar com o cabelo no rosto. Enfim, eu vou passar a base diretamente no rosto. Eu prefiro assim, tá, gente? Tem gente que coloca direto na esponjinha, tem gente que coloca direto no pincel. Mas eu coloco logo no rosto, porque eu acho que a cobertura fica melhor. Aí agora, ao tanto que eu gravei vídeo pra vocês, eu gravei usando pincel pra espalhar a base, né? Mas eu comprei uma esponjinha, inclusive ela tá bem suja. Mas eu comprei uma esponjinha pra testar, passar base com ela. E eu tenho amado, gente, o efeito na pele. Fica muito mais bonito do que com pincel. O pincel, ele deixa a pele mais carregada, né? Porque ele não tira tanto o produto. Já a esponjinha, ela tira um pouco do produto, sim. Mas ela também deixa a pele mais uniforme, mais bonita. Você que usa a esponjinha vai entender do que eu tô falando. Então já umedeci a minha, tá? E eu gosto de espalhar ela assim, dando batidinhas. Eu não gosto de arrastar, porque eu acho que tira o produto. E dando batidinhas assim, eu também acredito que o produto ele fixe mais na pele, né? Do que arrastando. Já passei minha base. E essa esponjinha que eu tô usando, ela não tem marca própria, tá? Mas eu até hoje guardo a caixinha, porque eu coloco a esponja dentro da caixinha. Pra não deixar ela solta, pra ficar acumulando sujeira e tudo mais. Então eu prefiro guardar ela dentro da caixinha. Essa marca aqui, ó. Beauty. Beauty. Só tem isso, gente. Não tem mais nenhuma informação. Também baratinha. Foi R$10,00, se eu não me engano. Ela é muito boa, muito macia. E ela não tira tanto o produto da pele. Então eu gostei bastante dela. E agora, gente, eu vou usar essa base aqui da Ruby Rose Soft Matte. Eu tô usando ela como corretivo mesmo. Porque essa outra base aqui... Deixa eu mostrar pra vocês. Essa outra base aqui da Ruby Rose, ela é a L2. Que é o tom perfeito de pele pra mim. Então quando eu fui comprar essa aqui, eu pensei... Ah, no L2, então deve ser a minha base, a minha cor. Já que aquela outra antiga, né? Era a L2. Mas ela fica um tom mais claro do que a minha pele. Então eu comprei, tinha comprado logo duas dela. E eu tô usando ela como corretivo mesmo. E eu tenho gostado bastante, viu, gente? Ela dá uma cobertura bem melhor. Do que os corretivos geralmente que eu tenho aqui. Então eu vou passar... Aqui no meio... Daquela iluminada. Tem gente que gosta de... Corretivo também passar com esponjinha. Eu sou muito de dia. Tem dia que eu gosto de passar com esponjinha. Tem dia que eu gosto de passar com pincel. Então hoje eu vou passar com o pincel. Pincel kabuki. Dando batidinhas também, tá? Pra fixar o produto. Esse vídeo, gente, vai ficar um pouquinho mais curto. Eu vou acelerar essa parte da preparação de pele, tá? Porque a minha intenção não é mostrar pra vocês a preparação de pele. Mostrar... Como é que eu vou fazer os olhos, né? Então depois eu faço pra vocês um outro vídeo. Mais detalhadamente. Como é que eu faço a preparação de pele. Explicando tudo direitinho pra vocês, tá? Mas no contorno eu tô usando esse meu pó aqui. Da Ruby Rose. Ele é bem velhinho. Inclusive, ó. Tá pela metade. Já tanto que eu uso, coitado. Mas dura bastante, gente. E eu vou fazer aqui a marcação. No último vídeo de comprinhas. Eu mostrei pra vocês que eu tinha comprado esse blush aqui da Max Love. Na cor 01. Então eu vou testar aqui agora com vocês. As coisas da Max Love são bem pigmentadas, né, gente? Então... Vamos ver aqui se esse blush também vai ser. Dei dois toquezinhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas parece ser bem pigmentado. Então eu vou tirar um pouco de excesso. Aquela baixa carinha de metida. É, gente. Ele é bem pigmentado mesmo. Já voltei com a pele iluminada e com as sobrancelhas feitas. Agora vou começar por essa sombra aqui da Vult. Ela é a Mar07. É uma sombra bem já antiga, gente. Da Vult. Mas você pode substituir, tá? Pela que você tem em casa. Não sei se vocês vão conseguir ver o tom que ela é. Mas é como se fosse um nudezinho. Um nudezinho meio puxado pro rosa. A gente vai usar essa sombra como fundo, tá? Então eu vou pegar um pincel aqui bem fofão. Esse é o número 15 da Vult. Tá até apagadinho. De tão velhinho que o bichinho é. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas eu gosto bastante dele, tá? Que ele é bem fofão. Então a gente vai começar. A minha pele. A minha pálpebra, quer dizer. Ela tá... Não tá selada, tá? Eu deixei o corretivo que eu passei. Não selei. Porque assim a sombra pigmenta mais. E ela gruda mais também. Porque fica molhadinha. Então eu vou começar fazendo... Um Vzinho aqui, ó. Pode ser um V meio incerto mesmo, tá gente? É só pra gente ter um fundinho mesmo. Nessa pálpebra. Não é pra adicionar muita cor, tá? Agora a gente vai esfumando. Vou pegar aqui meu espelhinho. Que vocês sabem, né? Que eu tenho que ter meu espelhinho. Adiciona aqui, ó. Embaixo, tá? E eu meio que vou pegar agora, ó. No final do pincel. E chutar daqui pra cá. Bem de levezinho. Pra fora mesmo, tá? Assim, ó. Porque a ideia da gente... É fazer o quê? Esse olhar mais puxadinho. Mais sexy. Então... É... Esse efeito de puxar a sombra pra fora. É o que faz deixar a maquiagem... Desse jeito, mais sexy. Mais o olho puxadinho. Principalmente pra quem tem o olho mais gordinho, como o meu. Ou então pra quem tem o olho caído. Tendo feito isso, agora eu vou pegar o iluminador. Eu peguei esse meu aqui da MAC. Ele é um fundo meio perolado, amareladozinho. É bem cintilante ele. E eu vou pegar esse pincel linda de gato. E vou passar aqui, ó. Embaixo. Da sobrancelha. Só pra ter aquele contrastezinho da sombra de fundo. Com aqui. Agora eu vou vir com esse meu iluminador aqui da Tracta. Eu não uso ele mais no meu rosto. Eu só uso ele agora pra passar ou no corpo ou então no olho. Não gosto mais de usar no meu rosto como iluminador mesmo. Porque eu não gosto mais do tom que ele fica na minha pele. As coisas vão evoluindo, né gente? Então eu passei a ter outros gostos por outros iluminadores. Então eu vou pegar ele. Com esse pincel assim. Bem fininho. Pra gente usar aqui, ó. Pra ficar iluminado. Se você quiser, você pode molhar o pincel. Porque aí o produto fica, digamos que mais forte, né? Ele fica do jeito que é pra ficar. Mas como eu não quero que fique forte. Eu quero só uma cintilanciazinha e uns brilhinhos. Que o iluminador tem. Então eu não vou passar água no pincel. Aí agora. Eu vou vir com a minha paleta da Belly Angel. 28 cores. E vou pegar esse preto aqui. Porque agora a gente vai escurecer essa parte aqui, tá? Vocês vão ver como vai ficar. Parece que não vai dar certo. Mas no final dá. Eu vou pegar um cartãozinho. Um cartãozinho não. Tem uma cartela que eu tenho aqui de brincos. E vou usar ele como base. Pra ficar mais retinho aqui o nosso puxado, tá? Então pode pegar qualquer coisa que você tenha aí em casa. Um cartão, uma folha, um durex. Você que sabe o que fica melhor pra você. Então eu vou pegar esse pincel aqui, ó. Que ele é pequenininho. Mas ele também é bem gordinho e fofinho. O mais preciso é o da Macrylan A26. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar um pouquinho. Vou colocar a cartela aqui. Aí a cartela você tem que colocar no finalzinho, na continuação dessa linha aqui debaixo do olho, ó. Tá vendo? Tem que ficar assim, bem abaixo pra ser a continuação. É desse jeito que fica aquele puxado mais bonito. Só pra gente ter uma base, porque depois a gente vai esfumar isso aqui, tá, gente? Aí você vem até a metade do olho. Ó. Ele já dá uma alongada, tá vendo? Então agora a gente vai tirar todo o excesso que tem nesse pincel de preto. E agora a gente vai esfumar bastante isso aqui. Pode puxar assim. Se precisar voltar com o outro pincel que a gente usou com a cor de fundo, a gente volta. E somado é paciência, gente. É trocando de pincel, é usando uma cor, usa a outra. Tá vendo, gente? Como ele já ficou mais alongado, você nem precisa usar o delineador. Aqui embaixo eu borrou um pouquinho, tá? Que é normal cair um pouquinho de sombra. Mas depois a gente corrige. Agora eu vou voltar com o meu outro pincel que a gente usou. E vou espalhar... Essa borda. Porque eu quero que o preto fique aparecendo. Mas eu não quero que ele fique aparecendo muito também, sabe? Quero que ele seja só um toquezinho. Vou voltar com um pouquinho daquela primeira sombra que a gente usou como base. Vou colocar a cartela e esfumar um pouquinho isso aqui. Agora nós vamos para o outro olho. Gente, eu não sei se vocês são assim. Mas eu tenho um defeito em um olho. Esse meu olho, ele é mais pra cima. E esse aqui, ele é um pouco mais pra baixo. Acho que não é o olho em si, mas essa pelezinha, sabe? Então, às vezes, pra eu fazer um delineado, dificulta um pouco pra mim. Porque quase nunca eles ficam certinhos. Porque eu tenho mais uma pelezinha desse lado, de cá. Então, na hora de fazer um delineado, tem que ser com bastante calma. Pra eu poder não errar. A gente sempre tem um lado mais defeituoso que o outro, né? Ó, aqui já tô puxando. Pra fora. O pretinho, tá? Tô ficando com essa base aqui, ó. Embaixo. Pra não acontecer o que aconteceu com o outro olho. Que aqui é realidade, tá gente? É realidade. É, as coisas acontecem ao vivo, sem a gente programar. Vou botar com outro pincel pra esfumar tudo isso aqui. Já aproveitando o preto, vou pegar esse pincel. Que a gente tava aplicando aqui em cima. Vou puxar de encontro daqui até aqui, ó. Pra dar uma esfumadinha embaixo, tá? Fica um esfumado bem sutil aqui embaixo. Acho que eu não quero uma coisa muito marcada, tá? Feito isso, gente. Tá quase pra ter nossa maquiagem. Vocês tão vendo como é fácil? Como é simples? Agora vem o truque, tá? O truque é a gente fazer aquele biquinho aqui no canto do olho. Pra isso eu vou pegar um pincelzinho assim, ó. Desses que a gente coloca mesmo de sobrancelha, tá? Com precisão. É importante que ele tenha essa parte bicudinha aqui, porque ele encaixa perfeitamente aqui, ó. Aí é o que faz o bicozinho, tá vendo? Que ele encaixa aqui e faz aquele biquinho ficar bem fininho. Você pode fazer com sombra. Ou também, se você quiser, você pode fazer com delineado, né? Se você tiver uma mão bem boa, bem precisa, você faz com delineado aí. Eu vou fazer hoje com sombra, porque eu até prefiro do que com delineado, porque às vezes eu lacrimejo muito. Então, como é perto, né, da onde sai a lágrima e acaba borrando, faz uma cagada só. Então eu prefiro fazer com sombra, porque isso não tem perigo de acontecer comigo. Mas se você não lacrimeja como eu, faz aí com delineador, que é certo. Vou borrar um pouquinho aqui. E você borra essa parte de baixo todinha, tá? No pincel. E depois você vem só encaixando. Ó, vou virar aqui pra ver se vocês conseguem ver como é que eu faço. E é só encaixar, gente, ó. Encaixou, carimbou. Tá vendo? Encaixei, carimbei. Aí ele já fica o biquinho, tá vendo? Aí você carimba de novo e puxa pra cima. Carimba e puxa pra cima. Que é pra ele dar uma continuidade pra cima, pra não ficar só aquela coisa bem marcadona. Então a gente dá uma puxadinha pra cima, que é pra parecer que tá vindo mesmo a continuação aí dos nossos cílios, tá? Aí você esfuma um pouquinho. Arraiz os cílios. Agora eu vou fazer do outro lado. Parece que vai dar ruim? Parece. Parece que vai ficar feio? Parece. Parece que não vai prestar? Parece. Mas vocês vão ver que no final tudo dá certo. Esse lá tá mais complicado de fazer aqui, mas... Que a gambia aqui é pra gravar pra vocês. Vocês não tem noção do que é não, mas gente... Carimbei. Subi. Carimbei. Subi. Vou carimbar mais um pouquinho, que eu acho que esse lado ficou mais forte que o outro. Então vamos lá. Olha só, gente. Tá vendo como já muda totalmente a maquiagem. Ele já fica mais um olhar assim, mais puxadinho. É bem a moda que tava há um tempo atrás, aquela maquiagem chamada Foxy Eyes. É bem parecido, gente. Não tô fazendo igual, mas é parecida como se fosse uma adaptação, tá? Mas na técnica Foxy Eyes, ela usa esse troquezinho pra deixar o olho com o bico. Porque daí dá aquela impressão de mais alongado. Porque ele vem daqui, ó. Vem pra cá e alonga pra cá, tá? Então isso deixa o olho mais de raposa, né? Que é o que chama Foxy Eyes. Agora... Vou vir com os cílios postiços e já volto. E a nossa make ficou assim. Coloquei uns cílios menorzinho. Não coloquei o que geralmente eu costumo usar, aqueles bem pá. Né? Coloquei ele o mais delicado. Que é pra poder ficar mais delicado junto com a maquiagem. Que a nossa maquiagem, a intenção, não era aquela maquiagem bem pá. Então... Esses cílios aqui, mais delicado. Deu todo um charmezinho. Podem perceber que o biquinho, junto com o delineado e a sombra que a gente fez aqui, deixa o olhinho mais clean, mais fechado. É eu que tenho o olhão. Já é perceptível, gente, essa maquiagem. Eu amei demais essa maquiagem. Eu agora acho que só vou querer sair com ela. Mas se vocês quiserem, pode usar bastante máscara, tá? Sim. Quem não gosta de usar cílios postiços. Usa bastante máscara. E coloca pro lado, tá? O rima pro lado, puxando pro lado os seus cílios. Porque assim, dá mais ainda o efeito de puxado. Que fica toda uma coisa puxadinha. Coloquei na boca um gloss. É um gloss bem antigo. Mas eu gosto muito. Esse aqui da minha make. É o 05. Acho que não tem mais ele pra vender. Mas eu agora tô numa vibe total de gloss. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham aprendido aí a fazer essa maquiagem. Maquiagem mais simplesinha. Mais neutrazinha. Que vocês usem ela aí nessa quarentena, né? Pra aqueles dias que a gente tá, às vezes, tá meia buraco show. A maquiagem sempre tem um poder de levantar, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica no gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau.